E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Dante e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Dead Space aqui no canal The Vecies. E hoje continuamos aqui com o Isaac, depois de destruir o Leviathan, aquele bicho horroroso que estava no depósito de comida. E agora vamos para o deck de mineração, como vocês viram no último episódio. Galera, então eu gostaria de pedir que você deixe já o seu like, já de início, deixe já o seu like sem medo de ser feliz, para apoiar aqui o canal e as nossas séries. Como também, não esqueça de ativar as notificações, como eu sempre tenho pedido, que é muito importante, visto que o YouTube tem vezes que não manda as atualizações para vocês. Então essa é uma maneira de vocês estarem a par de tudo que eu lanço no canal. Então, bora lá, vendi algumas coisas, vocês viram que eu peguei um monte de coisa no último episódio, claro que eu não vendi tudo, porque como nos últimos episódios que eu fiquei sem itens de recuperação, Então dessa vez eu estou mais esperto. Eu tenho um bom dinheiro, galera, ali ó, vocês devem estar observando ali no canto, 51.900 créditos, mas eu não vou utilizar por enquanto, que pode ser que eu ache mais um pedaço da armadura, galera. Então, bora lá, o caminho é pra cá, vamos chegar pra lá então, vamos ver o que que nos espera. Opa, munição ali eu não vi, beleza, tá ótimo, temos que vir pra cá. Certo, virar pra cá, vamos subir a escadinha, elevador né, vamos ficar já esperto aqui, que vai que um bicho caiu aqui na minha cabeça, eu já estou preparado já, já meto bala na cara. E uma coisa importante galera, não esqueça aí de botar o fone de ouvido, no máximo aí se puder, fica no escuro, bota a tela aí do vídeo em modo de tela cheia, e bora comigo levar susto, que vocês sabem que eu sou muito cagão pra esse jogo. Então, qualquer barulhinho já me assusta. Um corredor desse tamanho não vai aparecer nada né? Aí Ah, aqui é o, a parte do bonde, vambora daqui. Beleza, mais um capítulo concluído. Capítulo 6 concluído. Eu não lembro quantos capítulos tem esse jogo, mas... Não devemos estar tão longe assim do final né? Galera, eu queria mandar um salve aí pro pessoal que acompanha o canal, tá? É, vocês tem pedido aí nos comentários pra eu mandar um salve. Então galera, eu mando um salve a todos que acompanham o canal, e que comentem, e que comentam aí na... Isso também é o final de chance de sair daqui e ir embora, Isaac. Tem um asteroide, que está instalado na beira de minerais, esperando para ser fechado. Se você conectar o becon do SOS, você pode lançar o barulho para fazer uma transmissão de vocação. O becon está na subdecação de maintenance, você pode lançar o asteroide do controle. Fala. O controle está fechado. Parece que eles mantêm um clave de emergência no subdecação de processos. Não pode ser fácil, não é? Eu não sei quanto mais disso eu posso pegar. Filha da mãe, sempre tem que me assustar. Como eu estava falando galera, deixa aí seus comentários aí, que é muito importante. E nos próximos vídeos eu posso estar colocando aí a sua foto e o seu nome aí aparecendo nos meus vídeos. Bora lá então, pegando munição. Vamos ver como é que está a nossa metranca. Está completa, nossa arminha aqui também está completa. Vamos embora. Vamos aqui dentro, que sempre tem item por aqui. O que temos aqui? Credits. Muito bom, muito bom. Bem-vindo ao convés de mineração. Tá bom. Vai ser bem fácil, né? Como eu adoro esses lugares assim. Nada... Olha lá. Olha lá, eu te vi. Uhul. Hum... Mais nada por aqui. Temos que ir para lá, né? Mas eu vou ser... Uhul. Power node. Power node para nós. Ai. Ah, esse lugar aqui é protegido. Vamos sem medo. Itens. Itens, itens para nós. Dinheiro. Munição. Barulho é esse. Vamos usar esse negocinho para recuperar o nosso life. Hum... Beleza. Recupera um ponto aí. Já está bom. Já alguma coisa. Um save point. Mais itens para cá. Vamos abrir essas paradas aqui. Plasma energy. Temos aqui. Line of hacks. Hum... Bah, será que a gente não vai achar a nossa... Nossa armadura agora? Eu não lembro, galera. Vou fazer o seguinte. Vou... Não tem lugar para comprar nada aqui. Tem ali, ó. Beleza. Vou dar uma olhada aqui. Vou ver o que eu vou fazer, galera. Bora lá. Beleza, pessoal. Eu fiz o seguinte. Eu comprei dois Power nodes. Ficamos com cinco agora. Recuperei o meu life. E vou usar esses Power nodes ali. Se eu achar o equipamento. Se eu achar a armadura aqui para frente. Eu retorno e a gente compra. Eu tenho um dinheirinho bom. Deve dar para comprar. Ou se não, a gente vende alguma coisa. Vamos fazer o seguinte. Vamos olhar aqui o que nós temos de opção. Nós podemos aumentar aqui a capacidade e o dano. Hum... Podemos... Isso aqui eu não vou mexer mais tão cedo. Aqui está bom já. Kinesis... Nesse jogo não ficou bom. Eu acho que o dois, o Kinesis funciona melhor. Nós poderíamos aumentar a energia disso aqui. Não seria ruim. Mas aqui nós precisaríamos gastar três Power nodes. Nosso... Pulse Riffle. Para gastar três, nós... Seria mais eficaz. Porém... O Stasis também é muito útil. Vou aumentar o Stasis agora. E na próxima, nós aumentamos o Pulse Riffle. Bora lá, então. E vamos embora. É assim mesmo esse jogo. Mas eu sei que o Stasis, ele é útil, galera. Ele é muito útil também. Tá. Vamos seguir para cá. Vou dar uma salvada aqui. E... Vamos seguir para lá. Vamos encarar. Essa é uma parte bem complicada. Tá aí os sobreviventes. Aham. Ah... Por que eu acho que as coisas não vão ficar boas aqui, né? Ah... Tá. Nós temos o deck A de preparação. O deck B de processamento. O deck C de mineração. Para onde que eu tenho que ir? Temos que ir para baixo. Deck A. Deck B. Deck D. Será que nós estamos no deck C? Vamos para o A. Não, nós não podemos ir. Eu acho que eu já estou no deck A. Deck B. Se prepara que a coisa... Não vai ficar boa, né? Vamos. Manda. Manda mais. Toma. Lé da mãe. Prepara. Prepara que vem mais. Como é que aquele bicho não me acertou? Nossa. Vai se lascar, filha da mãe. É aqui mesmo? É. É aqui mesmo. Nós estamos aonde? Nós estamos no deck B. Tem alguma coisa fazendo barulho aqui chato? Beleza. Mas é. Vencemos. É isso que importa. Um áudio log. Bora lá ver o que tem nisso aqui. Isso é o Temple. Eu encontrei a Elizabeth, mas não há um único vaso de espaço em toda a bãe. Jacob, corre. Nós precisamos encontrar um beacon. Tem que haver um aqui em algum lugar. E continuamos com a história de Jacob Temple e Elizabeth. Vambora aqui. Se o caminho está dizendo para ir para lá, nós vamos para o outro lado. Ó. Vamos embora, filha da mãe. Toma uma bala na cara. Ainda levantou? Que filha da mãe, hein? Filha da mãe. Fica no chão. Filha da mãe. Droga. Lazarento. É. A coisa vai ficando cada vez mais difícil, galera. Tá. E lá. Também dá para ir por lá também. Filha da mãe. Me acertou, cara. Tem que ir para lá. Vamos lá. Caminha lá para baixo. Também dá para ir por aqui também. Bicho nojento. Tem ainda mais nada por aqui. Opa. O que foi? Tá. Vamos continuar para cá e vamos ver o que que dá. Aqui. Ó. Certo. Aqui a gente deu só a volta. Ali tem um save point. Mas não vamos salvar aqui, não. Ó lá. É sempre bom dar uma olhada por tudo, galera. Sempre é importante. Tá. Eu estou perdido. Mostra para onde é que eu tenho que ir. Beleza. Uma porta aqui. Vamos abrir. Vamos abrir. Ah. Cadê? Bora, vem. Vem para... Cai dentro. Toma essa aí, ó. Trouxa. Teste... 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 Hum... Como sempre, galera. Vou botar aí para vocês... As legendas para vocês entenderem o que que está se falando. Dá uma pausada aí no vídeo para entender. Vamos abrir isso aqui. Beleza. Nada aqui. Vamos continuar com a nossa arminha aqui. Vamos pegar isso aqui emprestado. Hum... Tem coisa do outro lado lá, ó. Provavelmente vai dar para a gente chegar ali depois. Bicho feio. Olhando para mim, ó. Vamos dar uma olhadinha ao redor primeiro. Itens são muito importantes. Hum... Mas eu não vejo item nenhum por enquanto. Temos essas pedras aí esquisitas aí, ó. Temos um item aqui. E... Por que que não quebrou? Mortal essa caixa? Certo. Temos que ir para lá. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui. Vai para lá, Isaac. Esse, ferrou. Filha da mãe, cara. Vai fora, cai fora. Vamos tomar essa aí, ó. Azarinho, cara. Corre, corre, corre. Vai fora, cai fora, Isaac. Vixe, desgraçado, cara. Cadê ele? Está aqui perto. Uh! Vamos embora, vamos embora. Não fica parado que é pior. Vixe desgraçado. Tem mais um. Acho que tem mais um. Cadê ele? Já foi todos? Filho da mãe, cara. Vamos pegar isso aqui. Mais nada? Tá, nós temos que ir para onde? Bicho desgraçado, cara. Vamos aqui. Desce para cá. Certo. Eu posso abrir isso aqui. Vou aproveitar. Beleza. O que é que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui? Temos alguns itens. Itens para nós. É sempre bom. É sempre bom. É sempre bom dar uma olhada em tudo. Vamos ver o que nós pegamos aqui. Oh! Pegamos um Robi. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos continuar para cá. Agora nós temos que pegar essas pedras. Vem cá, pedra. Caramba. Vamos para cá. Vou pegar aqui. e joga aqui. Será que eu tenho que jogar lá? Vou falar para vocês que eu não lembro, galera. É ali que eu tenho que jogar? É. Tem mais uma lá. Vai voando. Má ideia. Má ideia, galera. Então, pessoal. Vamos até a segunda tentativa aqui. Não foi uma boa ideia ter se jogado ali. Com certeza, né? Vai lá. Vamos. Acho que só eu jogando ali no meio já é... Vem cá. Aí, ó. Já era. Nós não podemos ir ali no meio. Já descobrimos isso, né? Da pior maneira possível. A gravidade deve ser restaurada antes de acessar a sala de controle. Obrigado. É mesmo, né? Vamos destruir isso aqui. Toma, seu filho da mãe. Tem mais? Caramba. Susto. Toma. Lazarento. Tem mais aí? Vai pra lá. Que parte difícil. Ali, ó. Vem cá. Porcaria. Vai-te embora. Cada vez que eu destruo uma coisa dessa, aparece mais inimigo. E agora? Tá lá, ó. Vem cá. Sua porcaria. Vai embora. Vem cá. Vai-te embora. E aí, cara? Certo. Vamos passar por aqui, ó. Explorei que nós não morremos de novo aqui. Nós temos que vir pra cá. Tá bom. Já falou isso pra mim. Eu tenho que ir lá pro outro lado, cara. Putz. Já entendi. Tô indo lá. Calma. Vou tentar fazer essa bagaça aí. Sobe lá, Isaac. Certo. Desce aí. Vamos arrumar essa bagaça agora. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vai. Sai daqui, seu filho da mãe. Vamos, 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 vamos. Caramba. Toma, filha da mãe. Ui. A coisa não tá boa pra nós. Cai fora, cai fora. Corre, corre, corre. Caramba, tava vivo ainda. Corre, 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 corre. Morre, filha da mãe. Pegar isso aí, ó. Caramba, não funciona. Cai fora daí. Cai fora. Bota essa porcaria, caramba. Toma, seu lazarento. Beleza. Nossa, que parte tensa. E os itens? Cadê os itens? Matei essa galera pra nada? Vamos dar uma investigada aqui primeiro. Itens. Beleza. Vamos continuar então. Vamos ver pra onde é que nós temos que ir. O Isaac parece uma lesma, cara. Os caras tudo lá. Metendo bala nele, metendo porrada e ele não se mexe. Ai, ai, ai. Vamos entrar aqui. Vamos ver o que nos espera aqui. Aqui. Temos que pegar o que tem aquele cara ali. Temos armas. O que que é isso? Minim, acesse quei. Beleza. Agora nós temos que passar por ali. Vamos pegar tudo que nós pudermos aqui primeiro. Beleza. Temos mais nada por aqui. Vamos entrar nessa porta aqui então. Opa. Mais um Pornode pra nós. E vamos seguir por esse caminho aqui. Caramba, que susto. Vem cá, seu filho da mãe. Voltamos pra cá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Caramba. Deixou nada, cara. Não deixou nada. Só serve pra assustar a gente mesmo. Filho da mãe aí. Certo. Voltamos pra esse elevador. Mas se eu não me engano, tem um save point aqui. Aonde? Aqui, galera. É aqui que nós vamos ficar agora. Depois de levar muito susto de morrer. Não morrer pelos necromorfos, mas morrer por causa de besteira. Nosso vídeo fica por aqui agora. Gostaria de pedir o seu like. E se você não é inscrito, se inscreva pra receber todas as atualizações do canal. E uma outra coisa, não esqueça de me seguir aí nas redes sociais. Que estão aparecendo aí no vídeo. E estão na descrição pra receber todas as atualizações do canal. Então, agradeço novamente a todos que visualizaram. Valeu. E até o próximo vídeo. Falou! E até o próximo vídeo. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma